Hoje eu vou falar de tudo sobre as cenas pós-créditos de Besouro Azul. Besouro Azul, Besouro Azul, Besouro Azul. Exatamente, no plural, são duas cenas pós-créditos. O filme Besouro Azul chegou recentemente nos cinemas brasileiros e o filme é baseado nos quadrinhos da DC e conta a história da origem do super-herói latino Jamie Raze, interpretado pelo querido ator Cholomariduena, que vocês devem conhecer da série Cobra Kai. O filme também tem a participação da nossa querida amada linda Bruna Marquezine, que faz o papel de Jenny Kord, a crush do protagonista e uma gênia da tecnologia. O filme tem recebido críticas positivas por sua diversidade, seu humor, sua ação, mas também tem sido comparada a outros filmes de super-heróis como O Homem de Ferro e O Venom. Mas será que Besouro Azul consegue se destacar entre tantos outros filmes do gênero? E o que ele tem a ver com o universo cinematográfico da DC, o novo universo? E o mais importante, qual a importância dessas duas cenas pós-créditos? E é disso que eu vou responder nesse vídeo, mas cuidado porque vão ter muitos spoilers. Aperta os cintos, vem comigo, mas antes, roda a vinheta, editor! Seja muito bem-vindo ao Berço Geek, meu nome é Rodrigo Barros e aqui a gente fala todos os dias de filmes, séries, quadrinhos, polêmicas de Hollywood, tudo pra te agradar, pra te informar, pra te entreter. Então, se você já é inscrito no canal, já dá aquele like de confiança e se é a primeira vez que você está aqui, assista o vídeo, faça os seus comentários, me fala se você já assistiu o filme de Besouro Azul, do Besouro Azul, e obviamente depois de assistir, se você gostar, daí você se inscreve no canal, tá bom? Outra coisa, jabá, momento jabá, se você quer se profissionalizar, se você quer ter um canal do YouTube como esse, falar do que você gosta e ganhar dinheiro, saiba que eu vivo da internet desde 2018, mas comecei lá em 2016, bastando o quê? Como é que eu comecei? Com um celularzinho internet, que nem você, você deve estar me assistindo aí do celular ou do computador, basta isso que eu e outros especialistas vamos te orientar, vamos ali, passo a passo, mãos dadas, e a gente vai te ensinar até 10 formas de ganhar dinheiro na internet, construir 10 fontes de renda. Já imaginou? Você está no YouTube ganhando dinheiro? Bem, é disso que a gente vai falar na nossa plataforma, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Terminou esse vídeo, né? Já vai ter se inscrito, dado like e tudo mais, vai lá, entra no link, vai ter mais informações, depois você volta aqui, tira as dúvidas ou chama a gente no WhatsApp, tá bom? Bora ganhar dinheiro juntos nesse ano, sem mais enrolação, vamos lá. O filme começa com Jamie Raze voltando para casa depois de se formar na universidade, olha que lindo, me formei em 2007. Ele está cheio de planos para o futuro, mas se decepciona ao ver que as coisas não estão bem como ele deixou. A sua família está passando por dificuldades financeiras, o seu bairro está sendo gentrificado e seus amigos estão seguindo caminhos diferentes do dele. Enquanto ele procura por um emprego, ele acaba encontrando uma relíquia alienígena chamada Escaravélio, que se prende ao seu corpo e lhe dá uma armadura com superpoderes, inclusive a armadura tá incrível. Assim ele se torna o Besouro Azul, um herói que pode voar, disparar laser e criar armas de energia, por isso que é meio parecido com o Venom e com o Homem de Ferro. Mas o Escaravélio não é apenas um acessório, ele é uma inteligência artificial que se comunica com o Jamie e tenta controlar as suas ações. Além disso, ele pertence à vilã a Victoria Kord, interpretada pela veterana Susan Sarandau, que quer recuperar o artefato para usá-lo como uma arma militar. Dêêê, seres humanos, né? Essa genialidade de pegar alguma coisa e transformar em arma, né? Ou a inteligência artificial, né? Agora a gente tá na era da inteligência artificial e o pessoal já tá preocupado, né, de ela substituir a gente nos empregos, daqui a pouco eu tenho uma inteligência artificial apresentando esse vídeo, daqui a pouco eles tão dominando o mundo. Para enfrentar essa ameaça, o Jamie conta com a ajuda da sua família, dos seus amigos Paco e Brenda, e de Jamie Kord, a sobrinha de Victoria e uma hacker muito talentosa. Jamie é vivida pela incrível Bruna Marquezine, que fez a sua estreia em Hollywood com esse filme. Lembrando que aqui no canal a gente tem um vídeo das sete celebridades brasileiras que estão hoje trabalhando em Hollywood. Terminou esse vídeo, vai aparecer ou na esquerda ou na direita. Dá uma assistida lá que você vai gostar. Continuando, o filme tem um tom leve, divertido, explorando o lado cômico da relação entre Jamie e o escaravelho, que lembra muito a dupla do Homem de Ferro e do Jarvis, ou do Venom e do nosso querido lá, o Tom Hardy, que faz o Edmund. O filme também tem cenas de ação bem coreografadas e efeitos especiais convincentes. Calma que a gente está chegando nas cenas pós-créditos. Mas o grande destaque do filme é a representividade latina, que está presente tanto no elenco quanto na trilha sonora, na cultura e nos diálogos em espanhol. O filme mostra a realidade dos imigrantes nos Estados Unidos e celebra a diversidade e a identidade latina. O filme também faz parte do universo cinematográfico da DC, mas de uma forma bem sutil. Não há nenhuma aparição direta do Batman ou do Superman, embora o espectador saiba que eles já são heróis consolidados e atuantes daquele universo. A única conexão é a presença do personagem Ted Kord, interpretado por John Leguizamo. Ted é o tio de Jenny e o irmão de Victoria. Ele também é o segundo besouro azul nos quadrinhos que usava um traje tecnológico semelhante ao do Homem de Ferro. No filme, ele é um cientista que trabalha para a Kord Industries, a empresa da família que desenvolve armas e tecnologias avançadas. Ele ajuda Jamie a entender melhor o escaravelho e, ao usá-lo para o bem, tem uma dinâmica parecida com o Homem-Formiga. A única diferença é que o Homem-Formiga é o primeiro Homem-Formiga, mas eu falo da dinâmica de ser o anterior mais velho, que tem experiência, que é inteligente e que ajuda o novato a substituí-lo, a entregar o bastão. Então, muito parecida a dinâmica. Vamos avançando. Qualquer dúvida, deixa nos comentários abaixo. Cena pós-créditos número 1. Vamos, então, à primeira cena. A cena 1 é exibida logo após a primeira leva de créditos e ela mostra a caverna que Ted Kord, o pai de Jenny, da Bruna, usava enquanto agia como herói besouro azul. O empoeirado computador do local liga sozinho e começa a transmitir uma mensagem enigmática. O áudio é do próprio Ted, dizendo que está vivo e vai voltar. A cena faz a promessa de que, caso o filme ganhe uma continuação, ela mostrará o retorno de Ted Kord, o segundo besouro azul nos quadrinhos. E essa ideia cria uma grande expectativa, já que essa é uma das versões mais populares do personagem ao ponto de ter feito parte da Liga da Justiça. O Ted Kord e o Gladiador Dourado são parceiros inseparáveis. É impensável que exista uma série do Gladiador sem a presença do segundo besouro azul, que, conforme sugere a cena pós-créditos, está em perigo em algum lugar do tempo no multiverso. Além disso, tem o fato de Xolo Mariduena já ter ali o seu retorno garantido no DCU do James Gunn, apesar de Besouro Azul ser um filme isolado. O James Gunn fala que o personagem vai continuar, mas provavelmente essa história vai ser zerada. O que vocês acham? Cena pós-créditos número 2? A outra cena vem no segundo... Óbvio, na segunda parte do pós-créditos, e repete uma piada que fará alegria dos fãs no SBT. Depois que todos os créditos rolam, somos agraciados com uma segunda cena pós-créditos que talvez irrite algumas pessoas, talvez seja o deleite de outras. Quando cada nome que participou da produção para de subir, o besouro azul é substituído pela abertura clássica mexicana do Chapolin Colorado. E agora, quem poderá defender de quem? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha câncer? Sigo meus mãos... E eu não poderia fazer outra homenagem de estar de vermelho e ter o nosso querido aqui, ó, ó, spoiler! Nosso querido Chapolin Colorado, lá do Chaves também, ó, o Chavezinho aqui. Mas o Chaves não aparece, né? Nada é perfeito, né? Mas o nosso querido herói Chapolin Colorado, mais rápido que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asno. Hahaha! Ao fim da sequência, Besouro Azul se despede com a voz solta de Rudy, dizendo, Ah, isso é sexy! Colocando a cereja nesse bolo de trollagem entregue pelo diretor Angel Manuel Soto. Tá aparecendo aqui em cima a indicação do próximo vídeo. Atrasos em filmes e séries da DC. Novo calendário do DCU. E lembrando que se você quer ganhar dinheiro na internet, ganhar 2 mil, 5 mil, 10 mil reais, eu deixei no link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário a nossa plataforma pra você ganhar dinheiro ainda esse ano. Te vejo no próximo vídeo. Até logo! E aí